Acho que assim consigo. Olá, Anny! Que coisa boa! Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de Lipstick Fashion by Sandy. Diz lá, filha. Sandy, diz olá. Oi, Anny! Então é assim, hoje estamos aqui porque o Tomás vai participar num desafio aqui do canal. E está quase um maluco. Mas é verdade, ele vai participar num desafio. Ele vai escolher a minha... Saúde, meu filho! Saúde! Assim! Assim! Ele vai escolher a minha maquilhagem. Portanto, eu tenho uma caixa cheia de produtos. Espero não estar assim muito cortada, que eu estou-me a filmar assim um bocado à distância. Mas estamos num cenário que costuma ser só de blocos, não é? Mas pronto. Tenho aqui uma caixa cheia de produtos. Eu escolhi dois produtos de cada qualidade, ou seja, para cada passo na maquilhagem. A caixa está cheia e o Tomás está muito indo para mexer nisto tudo. Já vai. Está bem? Calma. Vou pôr aqui dois produtos e tu vais ter que pegar num deles. É, Anny! Sim! Pois, exatamente! Que é para a mamãe depois fazer a maquilhagem, está bem? Sim! Está bem? Pronto! É assim? Então vá! Vamos lá! Olha! Dois produtos! Pegaste uns dois ao mesmo? Ah! Esse é o que ficou! Hummm! Pronto! Está escolhido, né? Está escolhido! Este aqui não! Este aqui não! Pronto! Este aqui não! Está escolhido! Está escolhido! Está escolhido! É giro! É a cor, não é filho? É! É! Também cheira muito bem! Cheira! Cheira muito bem! É tampa, pois é! É tampa! Está escolhido este! Agora temos aqui mais dois! Mais dois! Qual é que tu gostas? É esse? É esse! É o que eu queria! Era o que eu queria! Parece que ele está a dizer! É o que eu queria! É esse! É esse filho! É? É o que eu queria! É o que eu queria! Mamã vai fazer outra vez! Vai ver qual é que tu vai explicar! Os dois! Outra vez! Se fica difícil! É isso! Pega um! Um! Pronto! Está feito! Está feito! Está feito meu filho! É esse que tu queres! Então! É giro, não é? Olha aqui como é que ele funciona! Olha aqui! Olha que giro! Olha! Tem gotas! 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 Gotinhas! Gotinhas! Pois é! É! Este está escolhido, não é? Muito bem! O mais está-se a apertar muito bem! Agora! Espera aí meu jatão! Tem! Temos as bases agora! É isso! É isso! É isso! É isso! Está bem! Pronto! Esse é... É, esse é um pouquinho fraco, é. Não? É este, não é? É mais pesado, não é? Oh-oh! Fiz lá, oh-oh! 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 Então, vá, vamos lá fazer outra vez, já que estás a... já que estás a despeçar, despeçamentos. Não é para fazer isso, mamãe. Vá, vamos lá. Escolhe um, um só. Olha para o meu e diz, este! Qual é que é? A mamãe quer saber qual é que é? Este vai ser muito, muito difícil. Olha, não é para fazer barulho, é para dizeres qual é que é. Qual é que é, filha? É este? É este? Qual é que é? Diz lá. Não uso vaso, é isso? Estás a fazer fazer assim? Não uso vaso. A mamãe pode não usar vaso, não quero que partas isto. A mamãe pode não usar vaso. Não uso vaso, é isso? Eu acho que eu não quero que não use vaso. Eu também prefiro não usar vaso. Já authors, estão batatas, não sei o que é que eu tenho que parar. O Cuca? Queres que a mamãe não há aqui? O Cuca? O Cuca é o Joker. A boneca que ele tem. O Joker é o Cuca dele. Pensam que é o Ruca? Nem dançar. Bom, última vez Filho, senão a mamãe não vai usar base. Já! A mamãe não vai usar base então. Eu espero que não faças isso com mais prolita. A pessoa tem que usar alguma coisa na cara. É esse. Eu agora vou aproveitar os teus primeiros instintos. É o Corrector da Joê. É o Corrector. Ah, bem! É o Corrector. Esponja o pincel. Pincel. Queres usar pincel? É fofinho, pois é. Este é muito fofinho. Bronzer. Da Balm ganhou o meu Power Bronzer, a sério. Hummm. O que queres que seja este? O gajo que primeiro desse. É este? Hummm. Porque chega muito bem. Espera lá. Ah, meu Deus. É este. Indiscutivelmente. Pronto. Eu também gosto muito deste, mas pronto. Falta-me aqui os pós. Temos Avon para gastar e temos Catrice. O que é que tu queres? Os pós. Catrice! Claro! Claro! São os dois para gastar. Os dois já se vêem. Mas eu estou mortinha para acabar o da Avon, porque eu detesto agora marcas revendedoras. Bem. Iluminadores. Isto é muito importante. Tens que escolher um. Para cada estes são trios. Mas eu costumo usar sempre dois iluminadores, portanto... Ok. De Balm, em vez de Sleek. Ok. Ok. Eu costumo usar sempre dois iluminadores e às vezes um trio. Este é muito bom. Agora, mais um iluminador. Juê e Primark. Sim. Juê, claramente. Não é, filho? Acho que sim. Acho que tens toda a razão. É lindíssimo. É lindíssimo. Este também é. Este também é muito, muito bonito. São os dois muito bonitos. Mas o da Juê é uma categoria. Vamos escolher o Lush. Temos Sleek e temos Milani. Sim. Milani! Ai, o luminoso. Sou mamãe adoro o luminoso. Olha. Olha tão bonito. Este não é para cheirar. Este não tem cheiro, filho. Não tem cheiro. Tem um espelho, olha. Vês ali o espelho? Olá. Duas paletas. Temos W7 e Revolution. Temos a Socialite e a Flawless Tree Resurrection. Este é um dupe da Anastasia Beverly Hills. da Modern Renaissance. E este é um dupe, julgo eu, da Huda Beauty. Portanto... Já puseste as mãos nas sombras? Sim. Falei que tu queres, filho. Mamãe vai voltar a pôr aqui na tua mesa. Qual? Pronto! Estás querido! É esse mesmo! Que rapidez! Queres este? Me dá um despachado. É, filho. É. Queres ver outra vez as cores? Já viste? Ainda bem que eu guardo os papelinhos. Contigo dá jeito. Agora mais um espelho. Um espelho grande. Uhuuu! 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 Olha para as sobrancelhas. Temos que escolher. Temos as sobrancelhas. Temos Revolution e temos... Calma, calma. Revolution e temos aqui o Econ Wild. Pronto! Outra vez. Um, dois, três. Qual filho? Qual é que tu queres? Ué, queres? Ué, queres? Lá está ele. Lá está ele com a mania que é muito triste. Logo amanhã. Isto é logo amanhã. Com as baquetas. Pá. É esse? Pronto. Está escolhido. Agora é para pentear as sobrancelhas. É esse. É esse? Qual filho? É Catrice ou Anastasia Beverly Hills? É qual? Foi esse nos lugares de primeiro. Pronto. Agora uma coisa muito importante para a mamãe. Filho, escolhe bem por favor. Ok? Escolhe bem. Eyeliner. Oh, não! Não escolhi o meu da NYX. Pronto, vou ter que usar este da Primark que ainda por cima é de pincel. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Há tanto tempo que eu não uso isto. Pronto, vai. Que desafio que vai ser. Máscaras de pestanas. Ok? Essence. Sem vez de Kiko. Ok? Não. Não? Eu escolhi esta essa primeira. Agora está feio. E agora? Urban Decay ou Catrice? Para o Fixing Spray. Qual é que é filho? Urban Decay? Ok. Já não lembro como é que é o miste. Este sei que é fofinho. Este sei que é fofinho. Mas está. É que dá ela por ela. Dá ela por ela. Vê este? Tu escolheste então, não foi? Agora vai haver aqui uma questão que é muito tricky. Porque nós temos que escolher duas cores. Duas cores ainda por cima escuras. Pronto, escolhi o vermelho e escolhi o roxo para batons. E escolhi vermelho e roxo para contorno dos lábios. Agora vamos ver se ele troca umas voltas aqui. Olha. Vermelho. Ok. E agora? E nos lábios? E os lápis? E os lápis, coxa? Tens que escolher um filho. Dá-me um. Dá-me a mamãe. Pronto, o pior aconteceu. O pior aconteceu. Vou ter que pôr contorno de lábios roxo com um batom vermelho. Não sei como é que isto vai acontecer. Mas... Wish me luck. É só o que eu tenho a dizer. Obrigada filho, gostaste de brincar. Então, tchau tchau. Que o Tomás agora vai brincar e a mamãe também vai tratar da maquilhagem. Tchau tchau. Vim mim. Cá estou eu, no meu cantinho da maquilhagem. Pronto. Para usar tudo aquilo que o Tomás escolheu. A... Acho que a Tanya foi muito mau. Na verdade... Também lhe dei a escolher produtos que são muito aquilo que eu uso. Há uma ou outra coisa assim meio fora do hábito. Mas também, eu não sou aquela pessoa que se maquilha todos os dias, então às vezes estou um bocado nervosa. Para começar, eu vou usar estas toalhitas que eu ando a gastar e não preenciono voltar a comprar toalhitas assim de tecido, porque acho que isto causa um grande impacto no ambiente e eu era muito consumidora disto. Eu já sou muito consumidora para o Tomás, porque é a cena mais prática. Tenho um ou outro pacote para usar. Este aqui da Diadermin eu gosto bastante porque é hidratante, com óleo de amêndoas e tem vitamina E, é para pele seca mesmo e sensível. E tem assim esta rugosidade no pano, que vocês conseguem perceber, que faz assim quase com um efeito meio esfoliante. É muito bom para quem tem pele seca realmente e eu gosto, mesmo já depois de ter lavado a cara e tudo mais, antes de colocar maquiagem eu gosto de fazer esta limpeza, porque tira sempre algumas impurezas, mas que não seja pó, por termos ido, sei lá, ao quintal ou por andarmos a fazer a limpeza da casa e tudo mais. E nunca é demais fazer este passo. Vamos lá então começar a usar os produtinhos que o meu baby Tommy escolheu para a mamãe. Então, este aqui é da Revolution, é o Star Primer. É uma espécie de primer em gel, muito à base de água, mas também tem aqui um extrato de anis que lhe dá um cheirinho. Então, eu uso assim dois pumps e meto realmente nas zonas mais propícias a ficarem secas. Costumo usar sempre dois primers porque lá está, como a minha pele é seca, ela agradece. Este aqui é da W7, é o Princess Potion e é uma complexão tipo booster e primer ao mesmo tempo, que é muito boa para receber a maquilhagem. Eu uso assim, umas gotinhas, a pele fica logo mais techy, assim mais pegajosa, porque é realmente esse o intuito, é que a pele fica assim para agarrar melhor depois os produtos da maquilhagem. E fica também um pouco brilhante, portanto, noto que fica hidratada. Bom, o meu querido filho não escolheu uma base para mim, pelo menos ele não se conseguiu decidir e muitas vezes fez assim, portanto, acabei por não selecionar uma base e é ótimo. Eu agradeço porque, muito sinceramente, eu invito a usar a base, não gosto de nada. E prefiro usar mesmo só um corretor. É certo que eu não tenho este corretor em mente para a minha cara toda, porque ele é assim um bocadinho esbranquiçado demais. É da Jouet, o tom é o chiffon e pronto, é realmente um bocadinho esbranquiçado para a minha cara toda. Mas depois isto com bronzer e não sei o quê, tenho esperança que vá ao lugar. A little bit goes a long way. Portanto, com este menino aqui, não é preciso muito produto. Eu costumo puxá-lo assim para baixo. Tomás também não quis que eu usasse hoje a esponja, portanto, vai ser só pincéis para tudo. E portanto, já, é o que vai acontecer. Eu, por norma, não gosto muito de usar pincel, não me importa nada, só que depois gosto de usar a esponja porque acho que dá um toque muito mais bonito à pele. Acho que a pele acaba por, não sei, receber melhor o produto, a pele ficar mais lhesinha. Com alguns pincéis que eu tenho isto não acontece, não fica tão bonito e então não gosto tanto de ver. Este é o caso. Não, pronto, mas isto é só para dar aqui uma geral. E agora, para ficar já com as pálpebras tratadas para receber as sombras, vou pôr também. Aqui. Este corretor tem um subtom muito amarelado. Coincide bastante com a minha pele, portanto... Vou só usar aqui um bocadinho mais na zona das olheiras. Isto depois a pele acaba por absorver. E vou dar algo aqui para o nariz, o excesso. Ainda que eu vou é por trazer aqui um excesso cá para baixo. Porque realmente este corretor da Joué é muito potente. Ele chama-se Essential High Coverage Liquid Concealer. Creaseless. Eu não diria que era creaseless, mas pronto. Soft matte, tem ácido hialurónico, uma fórmula alisante e é caro como tudo. Vou passar já ao bronzer escolhido pelo Tomás, que é o Butter Bronzer. da Physicians Formula, é a marca. Que cheirinho tão bom, que cheirinho de verão, cheirinho a coco. Isto não é propriamente um tutorial, portanto... Não sei dizer-vos o que é que vai sair daqui, porque... As escolhas do Tomás... Pronto, não é que sejam escolhas muito estranhas, mas... Não sei, não sei. É uma incógnita, ainda para mais quando uma pessoa já não está habituada a maquilhar-se, tipo, on a daily basis, porque... Não, não. Ele escolheu aqui o Mattifying Powder. Eu vou colocá-lo aqui um bocadinho. Antes de passar realmente às sobrancelhas. Não costumo usar muito pó já, mas... Aqui na zona dos olhos, se calhar é o melhor a fazer. E pronto, está feito. Mas eu gosto muito deste pó da Catrice. Muito, é muito fininho, muito leve. Não dá aquele aspecto que cai aqui à pele. Gosto imenso. Vamos, então, passar aqui às sobrancelhas. No estante, o meu filho escolheu este lápis da Wet n Wild. É o Ultimate Brow Retractable Brow Pencil. E não é o que eu mais gosto, mas serve. Tem um ceboli na ponta. O lápis é assim... Acho que é um bocadinho grosso, mas... Já o estive aqui assim a afinar. Vamos ver... Também não gosto de estar a fazer assim muitos... Muitas avarias nas sobrancelhas, porque eu não percebo nada disto. Esta fica sempre melhor que a outra. A outra é mais complicada. Mais rebelde. Mais desorientada. Acho que lhe consegui dar aqui o ângulo mais ou menos. Mais ou menos. Já. E não parece demasiado escuro. Bom. Muito sinceramente, até acho que o meu filho escolheu muito bem, porque eu gosto muito do tom deste lápis. Embora não seja o meu lápis favorito, mas gosto do tom dele. Já fiz muito pior. Acreditem. Para deixar as sobrancelhas no sítio, o meu filho escolheu este produtinho aqui da Anastasia Beverly Hills. Que eu não vos consigo dizer nada, porque isto tem letras minúsculas e uma pessoa está completamente pitósga. É só mesmo para ver se os pelitos não saem do lugar. Opa! Não desgosto. Isto assim até parece muito fixe. Vamos passar aos olhos. Então o meu filho escolheu esta paleta. Esta paleta que é Flawless Tree Resurrection da Revolution. E eu gosto imenso dos tons. E realmente as sombras, eu já experimentei várias, como podem ver. As sombras são muito pigmentadas. Então, eu vou usar assim um pincel... Não sei muito bem o que é que eu vou fazer, amigos. Não posso esquecer deste pão menor. O meu filho escolheu-me um lápis rospa com o contorno dos lábios. E escolheu-me um batom vermelho. Pode correr muito mal. Portanto, eu vou dar-lhe assim uma basezinha meio leve. E vou-vos aproximar. Oh meu Deus! Vocês estão muito perto. Demasiado perto. Então vou usar aqui uma espécie de lilás. Assim um lilás meio seco. Aqui pela pálpebra. Eu não tenho nenhum jeito, nem muito cuidado, nem muito profissionalismo, digamos assim, para isto. Não tenho. Eu sou simplesmente uma aventureira nestas coisas. Eu não sou uma aquelhadora profissional, como já disse aqui milhentas vezes no meu canal. Não sou. Mas eu gosto muito de me aventurar. Até hoje não posso queixar. Tenho tido assim alguma sorte nas minhas brincadeiras. Especialmente em frente à câmara. Não me tenho de sair muito mal. Mas desconfio. Desconfio que hoje não vai correr muito bem. Desconfio. Pode não correr muito mal para muita gente, mas para mim pode ser fatal. Porque quando as coisas não têm peso e medida, não é quando a pessoa não tem assim muita noção. Bom, estas sombras têm só um senão. É que algumas delas têm fallout. Com um pincel limpo tentamos aliviar a coisa sem chorar. Portanto, temos aqui uma basezinha assim meio rosada que este lilás deu. Bom, vou arriscar aqui com este menino. Que ainda não me aventurei. Pish me luck. É assim tipo uma cor de tijolo. Que felizmente parece não ser muito pigmentado. Ou então não escolhi o pincel certo. Eu antes só pintava mesmo até aqui ao côncavo. O côncavo para cima não passava. Mas também usava-se muito assim as maquilhagens, não é? E agora está a voltar a usar-se mais com aquele pop of color. Só em determinado ponto estratégico do olho. Está-se a usar agora também muito isso. Com aquelas cores neon e não sei o quê. Eu até, por acaso, até acho piada. É uma make assim mais minimalista, digamos assim. Não tão elaborada, muito despreocupada. Mas que salta à vista. Então acho piada. Agora vou usar aqui este pincel meio pontiagudo. Para usar um castanho escuro. Ok? Vou usar aqui o setting spray. Para molhar um pincel. E misturar um bocadinho os dois. Vamos ver o que é que dá. Sem fazer nenhum cut crease. Está a fazer um efeito bonito. Um efeito molhado. Gosto imenso. E agora já estou a gostar mais de ver esta cor aqui a sobressair. Não sei se concordam comigo. Mas esta cor de tijolo aqui já faz mais sentido, não já? Este tom aqui assim mais... mais amarelado. Bem onde leve. Só para dar aqui... E um ponto de... de luz. E vou fazer o mesmo. Normalmente faço com o iluminador. Mas vou tentar fazer aqui assim. Com isto. mas pronto, já deu assim um ar da sua graça. Pode respirar fundo. Sei que se este amigo já nem tem nada aqui. Eu até pensava que isto já estivesse seco. Mas eu tenho ali outro fechado. Para usar. Isto está lá no chão da Primark. E são, pronto. Um pincel mesmo. E por norma é muito pigmentado. Mas pronto, é líquido, não é? É um eyeliner líquido. Então, demora ainda um bocadinho a secar. Já não estou tão habituada. Estou mais habituada à caneta da NYX. E então... Vamos lá ver se este pincel está direitinho. Também estou aqui com uma sombra escura no canto. Que não... Não me deixa ver lá muito bem. Entidamente, assim, o que é que eu preciso de fazer. Deste olho safem-me. Agora vamos ver como é que corre com o outro. É que ainda por cima o que não ajuda nada é que uma pessoa é vesga. Acho que este ficou ligeiramente mais levantado. Mas não correu mal de todos. Ok? Não correu mal de todos. Acho que até a coisa correu mal, correu bem. Vamos à máscara de pestanas. Vou usar então o que o Tomás escolheu, que é da Essence. I Love Extreme Crazy Volume Mascara. E é assim esta coisa. Vou aproveitar este lápis que é para pôr nos lábios. que é roxo. Vou aproveitar para o pôr aqui na linha d'água. Porque eu não queria evidenciar muito os olhos. Então vou puxar assim um bocadinho mais para baixo. Vou pôr um bocadinho aqui nas de baixo. Pronto. Vou retomar aqui a situação do bronzer. Porque é para ela, entretanto, absorveu um bocadinho. O blush escolhido foi o Luminoso da Milani. E é um dos meus grandes favoritos. Quando este blush acabar vou chorar muito. E vou ter que mandar vir outro. Mas ainda falta. Portanto, ainda estou descansadinha da minha vida. Porque a linha aqui está para adorar. Há um muito parecido da Primark. Que também é assim um tom meio peachy. Meio pêssego. Também gosto bastante. Mas não tem tanto brilho. Este é mesmo luminoso, como o próprio nome indica. Vamos passar então para o iluminador. Aqui este trio de Balm. Que tem o Mary Luminizer. Eu adoro este iluminador. Porque é assim mais esbranquiçado. Para peles assim mais clarinhas. É ótimo. E ultimamente tenho assim uma maneira diferente de pôr o iluminador. Gosto de iluminar aqui esta zona também. Para dar assim um brilho. E estes dois pontos. Depois. Aqui. E aqui no queixo. Para dar ênfase. Uso o citrinho da Joê. Ainda mais. Não provoco muito mais outros sítios. É mais aqui. E pronto. Aqui. E aqui um pouco. Aqui no cantinho. Até vos vou afastar. Vamos manter assim a distância social. Porque. Podem não gostar do que vão ver. Então. Este lápis aqui. Era da Primark. É um lip liner. No tom. Não vos vou conseguir dizer. Porque sou pitósga. Completamente pitósga. Sou pitósga. É isso. É o tom dele. E pronto. E agora o que temos a fazer é aquilo que o Tomás demandou. Não é? Contornar os lábios com isto. Não só vou contornar os lábios. Como vou realmente preenchê-los com este lápis. Que é uma coisa que eu costumo fazer muito com os meus lápis. Porque eles são sempre muito cremosos. E dá perfeitamente para pintar os lábios todos. E ainda para mais. Este é um passo que acaba por ajudar a fixar mais o batom que puser em cima. Portanto. Os meus lábios aqui assim. Especialmente nos cantos. Não são muito pigmentados. Então não dá muito bem para delinear as fronteiras da coisa. Portanto. Eu faço o risco. Como acho que não é assim muito exagerado. De maneira a que a coisa fique mais ou menos realista. Não coloquem o lápis sem antes fazer assim uma espécie de hidratação dos lábios. Porque eu devia ter posto. Estou com os lábios extremamente secos. Estou a gostar do conjunto. Estão a ver? Estou a gostar bastante. Só que com o vermelho em cima. Portanto. O roxo está. Agora vou usar este aqui da Flor Mar. Da coleção Kiss Me More. Quando esta coisa da pandemia acalmar. Tenho um giveaway para fazer destes batons. Sabem o que mais? Até estou a gostar. Uou. Isto por acaso até costuma ser muito a minha cena. Tipo. Looks assim meio vampos. Bom. Para finalizar. Vou pôr aqui um setting spray. O da Urban Decay. O All Nighter. Porque foi o que ele escolheu. Não é? My goodness. Estou a gostar imenso deste look. A sério. Bom. Eu também espero que tenham gostado deste desafio. Esta brincadeira que fiz com o meu filho. E agora estive aqui a divertir-me sozinha. Não é? Também. Não se esqueçam de subscrever o canal. Deixarem like se gostarem deste tipo de vídeos. E também comentarem aí embaixo. Comentem à vontade. Fiquem por aí. E fiquem em casa. E nós vemos-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau. Tchau.